Oi gente, vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no Brás Eu encontrei esse carregador de celular que eu achei super legal É aquela carga extra pra celular e eu comprei um pra mim e um pra minha mãe Eu já testei e ele funciona E foi 15 reais Lá na feirinha da madrugada mesmo Na mesma barraquinha eu comprei esse fone de ouvido bem amarelão, bem cheguei Que também custou 15 reais E o legal dele é que o cabinho é de um lado só Então ele é mais difícil de estragar Comprei esses dois cremes daquele Three Minutes Miracle da Olsi E foi 30 reais cada vidrinho E eu achei numa lojinha que vende hering Esse biquíni, olha Essa é a parte de cima, ele tem um rojo macio A parte de baixo, que eu achei bem bonitinho 10 reais esse biquíni, gente Muito barato Tava 5 reais a peça de biquíni Trouxe pra todo mundo também E essa bolsa aqui, que eu achei super fofinha, olha Da hering também Eu adorei Eu já tenho uma verde água bem parecida com essa que o Gui me deu E essa custou 25 reais Eu tava andando pelo Brás e eu achei uma lojinha que vende roupa de academia E eu achei super interessante porque eu gostei do material E assim, na minha cidade, com 110 reais você compra uma leg E olha lá E lá com 110 reais, olha o que eu comprei Comprei essa leg, que eu adorei a estampa E vestiu bem em mim, por 30 reais Comprei esse topper com bojo, que foi 20 reais Comprei a sainha que combina com ele Que faz o conjuntinho, que foi 30 reais E comprei uma outra short saia também De uma outra estampa que eu também gostei bastante Que também foi 30 reais Então eu acho que super compensou o preço Eu gostei muito da qualidade das peças Adorei Na feirinha da madrugada eu comprei essas blusinhas Eu até coloquei elas no cabide Pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês Ó Vou mostrando assim É aquelas que tem a rendinha, elas de viscose Bem simplesinhas Essas daqui eu dei 13 reais em cada uma Ó, toda preta, com renda Gostei muito dessa porque eu achei um modelinho diferente Que tem uma badinha que ela veste super bem Essas daqui eu paguei 13 reais em cada Fora da feirinha, numa rua paralela Tem tipo um shoppingzinho assim Que até tem restaurante em cima Eu não lembro o nome agora Eu comprei essas duas peças Na mesma, no mesmo box E foi 23 reais cada uma É um material muito bom, gente Eu adorei o material dela E eu achei muito linda Que são as minhas duas cores preferidas Ficou muito bonitinho Nesse mesmo lugar, só que em outro box Eu comprei esse vestidinho Que eu achei super fofo Ele tem essa abertura aqui nas costas Olha, ele deu direitinho em mim Eu peguei o tamanho M E ele custou 25 reais Aí na feirinha também Eu comprei essas três blusas de academia Essa daqui que tem um filtro do sonho Todo colorido Eu dei 10 reais E essas duas do Mickey aqui Foi 7 reais cada 7,90 Alguma coisa assim E comprei também Essa blusa aqui De frio Do Mickey Que eu achei muito bonita Eu adorei essa cor E eu dei 20 reais Lá na feirinha também Na madrugada Então, gente Minhas comprinhas no braço Foram essas Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Um beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau